Programa JB. Oferecimento Alhambra Móveis. Modernidade e bom gosto. Liceu São Paulo. Formando o futuro todo dia. Hospital Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Memorial. Uma homenagem à história e ao legado da sua família. Em vista inteligência imobiliária. A número um em compra e venda de imóveis usados em Santos. Música Bom gente, nós estamos no Bourbon Santos Convention Hotel para o primeiro fórum de odontologia hospitalar da Baixada Santista. Eu estou com o presidente do CROSP, Braz Antunes Matos, esse grande anfitrião, né? Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Que semana maravilhosa, né? Celebração da odontologia. Santos se tornou capital da odontologia nessa semana, que foi curta. Dia 20 foi dia da consciência negra. Na terça já começaram os trabalhos e hoje, sexta-feira, encerrando com chave de ouro. Com chave de ouro, João. Obrigado por você estar aqui prestigiando a nossa semana, né? E foi uma semana rica, está sendo uma semana rica e realmente Santos tornou-se a capital da odontologia brasileira. Porque tudo que aconteceu aqui foi inédito, né? Hoje, por exemplo, na abertura, tinham vários presidentes, representantes dos conselhos regionais do Brasil todo, né? Alguns já tinham ido embora de madrugada. Mas na assembleia de ontem e na homenagem, lá da Sala Princesa Isabel... O doutor Juliano do Vale, né? O doutor Juliano do Vale, estavam os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Quer dizer, isso é uma honra muito grande porque essas assembleias só são feitas, João, em capitais. E nós conseguimos trazer para o Estado de São Paulo depois de seis anos, mas especialmente para a cidade de Santos. E eu devo isso ao presidente Juliano do Vale, a todos os conselheiros plenários do CFO e a todos os presidentes dos conselhos regionais que apoiaram essa causa. Então, eu sou grato de poder trazer para a minha cidade. A gente vê aqui a Associação dos Dentistas, o Sindicato dos Dentistas que organizaram todo esse evento, né? Importante essa união? Muito importantíssimo. O Sindicato e a Associação estão promovendo o Fórum de Odontologia, né? Nós estamos apoiando o CROSP, o CFO apoiou, mas na realidade quem está executando essa semana são eles que contaram com o Brasil todo aqui dentro na abertura também. Então, é importante. E lá na sede da Associação, João, é importante você falar da união porque lá está instalado o Sindicato e a Delegacia do CROSP. Então, as entidades odontológicas da Baixada Santista estão instaladas lá. Isso mostra a união e se tornou a casa da odontologia. Muito bom. E os temas relevantes, importantes, que foram tratados durante a semana, né? Combinando hoje com o Fórum da Nova Especialidade da Odontologia, a Odontologia Hospitalar. Muito importante. Muito importante. O Assembleia é um momento onde se discute as pautas nacionais, que tem repercussão nacional para a odontologia, né? Os avanços, né? Conquistas do ano. Sim, e as votações também, né? Como, por exemplo, você falou da odontologia hospitalar, foi aprovada em Palmas em agosto, onde eu estava lá para votar em Tocantins. Eu estava lá em agosto para votar e aprovar por unanimidade a nova especialidade, né? Muita gente fala, bom, mas e aí? Era habilitação, virou especialidade. Quando vira especialidade, a carga horária dos cursos são maiores, portanto, a área de conhecimento se aprofunda com muita propriedade. E aí abre também um campo de trabalho, porque recebe mais luz para a população entender a importância do cirurgião dentista nos hospitais e, portanto, o gestor, os prefeitos, enfim, já entendem dessa maneira. Como o Santos, nós já temos a lei da odontologia hospitalar, foi a terceira cidade do país, João. Tinha em Campo Grande, em São Paulo, capital, e Santos foi a terceira cidade a ter essa lei já em 2018, 2019. Então, agora, a secretária Michele de São Vicente anunciou que São Vicente também já está abrindo a odontologia hospitalar, abriu já o mês passado. Então, esse avanço que tem é um campo de trabalho que aumenta, mas, sobretudo, eu sempre falo isso, em benefício da população. A nossa profissão existe em benefício da população. Perfeito. Braz, Antunes, Matos, queria te parabenizar por essa iniciativa, pelo trabalho que você tem feito à frente do CROSP e, sendo aqui de Santos, é um orgulho para todos nós. E parabéns por esse evento maravilhoso, trazendo para Santos a odontologia brasileira. João, eu fico muito contente, as pessoas falam, puxa, Braz, o que isso te dá tanto prazer? O CROSP é uma autarquia federal que tem há quase 60 anos, 57 anos. Eu sou o décimo terceiro presidente e único da região da Baixada Santista, então é motivo de muita honra. Muito obrigado, João, muito obrigado. Para agora com o doutor Juliano Duvalli, parabéns pela homenagem, medalha Tiradentes, a mais alta honraria da odontologia e uma semana intensa, muito importante para a odontologia brasileira. Isso, muito importante, JB, é essas reuniões que elas reúnem todos os conselhos regionais de odontologia e o Conselho Federal para discutir assuntos relevantes da odontologia brasileira com um olhar, vamos dizer assim, regionalizado. Então, para a gente tentar sempre tomar as decisões que contemplem a maioria dos cirurgiões dentistas de forma positiva. Nós aprovamos no Conselho Federal a especialidade de odontologia hospitalar e essa é mais uma reunião para a gente discutir a regulamentação, vista que envolve muitos profissionais que já atuam nessa área, que já tem registro como profissionais habilitados e a gente definindo aí os critérios para serem reconhecidos como especialistas ou para fazerem cursos de especialização. Com uma carga horária um pouco maior, com conteúdo programático dos cursos já bem definidos, para que nós tenhamos profissionais cada vez mais bem preparados para atender a população. A recepção que nós tivemos aqui e a troca de experiências aqui, o sinergismo entre o Conselho Federal, o Conselho Regional de São Paulo, através do Brás, que recebeu muito bem, a Associação da Baixada Santista, o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas de Santos também. Então foi fundamental o bom relacionamento dessas entidades todas para a gente sempre buscar melhores notícias para a odontologia brasileira. Eu fiquei muito honrado e tive a oportunidade de dizer lá para todos que eu quero, eu sempre gosto e faço questão de compartilhar essas homenagens com todos que participam e participaram dessa caminhada. Para chegarmos a ser merecedor de uma honraria dessa, muitas pessoas caminharam junto com a gente. Então todo o plenário do Conselho Federal, todos os conselheiros dos conselhos regionais também, todas as entidades. Então é uma construção que a gente se propôs a fazer na frente do Conselho Federal, estando à frente do Conselho Federal, de ouvir o máximo de representantes da odontologia brasileira. Culminar com uma honraria dessa, como se diz, vou levar para sempre na minha vida, na minha memória, o que aconteceu aqui nessa semana em Santos. Falar agora com a doutora Denise Abranches, parabéns pela sua participação e eu vou pedir sua ajuda para lhe apresentar, né? São tantos postos, tantos trabalhos voltados para odontologia, né? Presidente da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia. Coordendo a odontologia do Hospital São Paulo, que é o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Paulo, lá nós temos a odontologia de alta complexidade, média e alta complexidade, da qual me dedico há 23 anos. Temos o Hospital do Rim, transplante e temos uma dedicação plena na odontologia hospitalar, assistindo esses pacientes que estão hospitalizados no âmbito hospitalar. Bom, e hoje você está celebrando essa grande conquista, né? Da especialidade de odontologia hospitalar que você já vem praticando há muito tempo. Sim, para nós é um motivo de muitíssima emoção celebrar a especialização da odontologia hospitalar, porque traz a importância, valoriza o cirurgião dentista que atua dentro do âmbito hospitalar. Nós tivemos o desafio inédito planetário que foi a Covid-19, que assolou o mundo todo. Aliás, ela foi a primeira voluntária da vacina Oxford no mundo todo, é isso? Sim, nós tivemos na fase de testes da vacina no Brasil, no momento do epicentro da pandemia no mundo. E nós tivemos em parceria com a Universidade de Oxford e a Universidade Federal de São Paulo, um estudo da fase de testes 3 da vacina. E eles escolheram, Oxford escolheu um profissional de saúde que tivesse a maior chance para contaminação. E coube a mim, como sou a cirurgiã dentista das UTIs, onde nós trabalhamos com paciente mecanicamente ventilado, paciente entubado e todos contaminados. Foi uma oportunidade única de poder valorizar a nossa ação dentro das UTIs, da odontologia hospitalar, porque somos invisíveis. E a vacina trouxe muito essa relevância. O mundo veio até o Brasil, até o Hospital São Paulo, e queria saber o que um cirurgião dentista fazia dentro de uma UTI. Isso foi muito importante e nos trouxe muitas alegrias e muita valorização. Rapidamente, uma avaliação desse grande encontro. Santos virou a capital nacional da odontologia. De fato, você foi perfeito e feliz na sua frase, porque ela agora fica icônica. Porque é um encontro de todos os presidentes dos conselhos de todo o país e o presidente do nosso conselho federal, aqui presente, várias entidades. A doutora também já foi homenageada com a amedade da Tiradentes, parabéns. Muito obrigada. E fomos muito acolhidos com todos vocês, com a mídia, sobretudo, JB, você, que cobriu todo o nosso evento. E só nos sentimos privilegiados por estarmos juntos e podermos compartilhar nosso conhecimento para a população, para o público saber que existe uma assistência odontológica dentro do âmbito hospitalar, uma vez que eles estiveram hospitalizados. A mesa também contou com a participação da doutora Michelle Santos, que é secretária de saúde de São Vicente, que aliás saíram na frente e já implantaram a especialidade odontologia hospitalar em São Vicente. Serviu como um laboratório, espelho para as demais? Estamos muito felizes de prestigiar esse evento importantíssimo para a nossa região, o Fórum de Odontologia Hospitalar. Nós entendemos quanto gestão, a importância da especialidade dentro do nosso hospital, o Hospital do Vicentino. Implantamos recentemente com alguns profissionais da odontologia hospitalar, que realizam esse serviço dentro da nossa unidade de terapia intensiva. E a gente tem plena consciência que com esse serviço implantado a gente vai reduzir a permanência desses pacientes nos leitos hospitalares, a gente vai reduzir gastos e a gente com certeza vai combater diversas infecções com esse serviço lá na nossa cidade. A odontologia hospitalar tem que permanecer, principalmente para aqueles pacientes mais graves, que ficam com a ventilação mecânica, que é a intubação, a importância de manter toda essa análise da higienização, essa análise bucal para esse paciente, para que a gente consiga, dentro de uma equipe multidisciplinar, porque um hospital funciona devido a uma equipe multidisciplinar, e a odontologia vem somar essa equipe da unidade de terapia intensiva, para que a gente consiga uma melhora mais rápida desse paciente. Olá, agora com o doutor Oswaldo Sérvulo da Cunha, esse renomado dentista que é presidente da Associação dos Dentistas da Baixada Santista. O nome é mais extenso? Vamos reduzir. Vamos reduzir um pouquinho. Olha que semana produtiva, que bacana nessa congregação, confraternização e atualização dos dentistas em nível nacional. Em nível nacional. Sem dúvida nenhuma, esse evento, um evento que engrandece muito a nossa Baixada Santista, né? A nossa Associação dos Dentistas, que é a segunda mais antiga do Brasil, vamos completar 100 anos agora, em 2025, né? Traz esse evento para Santos, o primeiro simpósio de odontologia hospitalar, praticamente, que nós temos, acho que é o segundo do Brasil. Então, foi uma semana muito produtiva, com a reunião de todos os membros do Conselho Federal, do Conselho Regional, e a associação participando com este fórum, né? Com a organização deste fórum, juntamente com os sindicatos odontologistas, com o meu amigo Reinaldo. Isso aqui nos encheu, realmente, de muita satisfação, de muito orgulho. Falar agora com o doutor Reinaldo Guedes, presidente do Sindiodom. Parabéns por essa iniciativa e parceria com a Associação dos Dentistas, né? Um evento brilhante que marcou a odontologia, né? E também, parabéns pelo trabalho que você faz junto à Secretaria de Saúde de São Vicente. Obrigado, João. Para a gente é um prazer enorme. É uma semana inteira de festa, onde a cidade de Santos se tornou a capital brasileira da odontologia, com nomes dos mais importantes, inclusive, representados pelo doutor Juliano Duvale, ao qual foi autorgada a maior honraria da odontologia paulista, que é a medalha Tiradentes. Tivemos as plenárias, que são inéditas, né? Numa cidade não do capital. E hoje a gente encerra com esse brilhante fórum aqui, com nomes mais expoentes aí da mais nova especialidade da odontologia, que é a odontologia hospitalar. Um esforço grande do sindicato, com a associação, junto com o CRO, com o CFO e com todos os patrocinadores que nos ajudaram, que propiciaram a gente a conseguir, como você viu, esse brilhante evento está em andamento. Tchau, 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 tchau. J.B.